É um fenômeno que promove momentos de renovação e gratidão. Momentos em família e novas amizades, de moradores e de visitantes. Uma forte tradição cultural que ajuda a definir o que é ser paraense. Uma festa que promove a fé e a cultura. Tradição que atravessa gerações. Por acreditarmos no potencial transformador da cultura, patrocinamos o Círio há 17 anos. No Pará, também contribuímos com diversas iniciativas e projetos, que promovem o patrimônio material e imaterial. Promoção, difusão e salvaguarda dos patrimônios que detenham conhecimentos acumulados por gerações. Reconhecimento e valorização das manifestações tradicionais, eventos culturais e formação musical. A cultura une muitas histórias que todos os anos se renovam no Círio de Nazaré. Nos encontramos no ano que vem.